Em outubro de 2013, Lula da Silva era a estrela internacional na apresentação do livro de José Sócrates. O antigo presidente brasileiro assinou o prefácio e espicaçou o ex-primeiro-ministro. Eu quero te dar os parabéns. Feliz porque você está em forma, parece que não pode deixar a política tão cedo. Vai ter que voltar a politicar ao invés de filosofar. Mal sabia Lula que pouco mais de um ano depois Sócrates estaria sim em prisão preventiva. E agora, no outro lado do Atlântico, é ele próprio, Luís Inácio, que se vê a braços com a justiça brasileira. A viagem a Lisboa pode ser uma das pistas das duas investigações. A fatura foi paga pela Odebrecht, um dos gigantes da construção no Brasil, agora envolvida no chamado escândalo Lava Jato. O presidente da empresa está atualmente detido por suspeita de participar num alegado esquema de corrupção que pode ter provocado desvios que rondam os 2 mil milhões de euros na Petrobras. Numa espécie de cartel, as grandes construtoras pagariam luvas milionárias para garantirem contratos públicos com a petrolífera. Parte do dinheiro acabaria por ir parar às mãos de políticos e a financiamento partidário. A par deste processo, que pode produzir um terremoto na política brasileira, esta semana um Ministério Público Federal confirmou que está a investigar Lula da Silva por tráfico de influência. O inquérito pretende apurar se o ex-presidente usou dos seus conhecimentos internacionais para beneficiar ilicitamente o Odebrecht no estrangeiro. Por cá, os investigadores da Operação Marquês podem estar também interessados na resposta a essa pergunta e na relação do Odebrecht com o Grupo Lena, já identificado no processo como o agente corruptor de José Sócrates. Em consórcio, a construtora brasileira e a empresa de leiria venceram muitos concursos de obras públicas durante os governos de Sócrates. Mas há mais ligações a Portugal dos envolvidos no processo Lava Jato. Armando Vara, o último dos arguidos da Operação Marquês, era até ao verão passado responsável pelos negócios em África da Camargo Correia. No Brasil, o presidente da dona da Simpor também chegou a estar preso e só saiu em liberdade depois de assumir o esquema de cartel. Ainda na cadeia está o presidente da Andrade Gutierrez, a segunda maior empreiteira brasileira e principal acionista da telefónica Oi. Otávio Azevedo foi o homem que arquitetou a fusão da Oi à Portugal Telecom. No ano passado, abandonou a administração da PT depois de dizer que desconhecia o investimento de 900 milhões de euros no Grupo Espírito Santo, que viria a matar a aliança entre as duas empresas de telecomunicações.